Evangelho de Mateus 16, 13 a 23 Respondendo, Jesus disse Feliz és tu, Simão, filho de Jonas Porque não foi um ser humano que te revelou isso Mas o meu Pai que está no céu Por isso eu te digo que tu és Pedro E sobre essa pedra construí-la a minha igreja E o poder do inferno nunca poderá vencê-la Eu te darei a chave do reino do céu Tudo que ligaram na terra será ligado no céu Tudo desligado na terra será desligado no céu Jesus então ordenou ao discípulo que não dissesse a ninguém que ele era o Messias Jesus começou a mostrar ao seu discípulo que devia ir a Jerusalém Sofrer muito da parte dos anciãos Dos sons sapos e dos mestres da lei Que deveria ser morto e ressuscitar no terceiro dia Então Pedro tomou Jesus a parte e começou a aprender ele dizendo Não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça Jesus, porém, voltou-se a Pedro e disse Vai para longe, Satanás Tu és para mim a pedra de tropeço Porque não pensa as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens Palavra da salvação Graças a Deus Que pelas palavras do Evangelho sejam apagados os nossos pecados Amém? Amém? Obrigado.